Verdade, vai ficar legal. Foi tu que criou o capital erótico? Não, quem criou a teoria do capital erótico foi uma mulher, uma socióloga francesa, há muito tempo atrás. Ah, é muito antigo? Não, não é muito antigo. Vai, deve ser... Não, exagerei. É tipo 2000 e alguma coisa, sabe? Eu acho que era tipo 2005, por ali, alguma coisa. É. E uma olhadinha hoje assim por cima. 2004, 2005, por aí. E daí, porque assim, existem vários capitais, né? Existe capital cultural, social, existe financeiro, só que todos eles dependem de recursos. Aham. Sabe? Então o capital erótico é o único que você não precisa ser rico pra conseguir, porque já tá com você. É só você entender o que você carrega, se olhar no espelho e falar, pô, isso aqui tá ruim. É isso aqui que eu posso melhorar. Entender teus pontos fortes e falar assim, pô, eu posso dar ênfase nisso aqui, que automaticamente os meus pontos fracos, eles vão deixar de ser vistos. Tu acha que uma pessoa pobre pode ser muito atraente? Nossa, pode, com certeza. Como? Só que daí entra outras questões que não estão dentro do capital erótico, como isso que eu também falo. Dentro do capital erótico, ele é como se fosse a primeira parte da atração, sabe? A primeira parte da atração não, a primeira parte de qualquer tipo de relacionamento. Ah, eu quero ter uma relação com uma pessoa. O capital erótico tá dentro da atração, que é o primeiro pilar. Só que depois não adianta nada. Igual eu falei, ah, você atrai uma pessoa e é agora, né? O que você vai fazer com isso? A pessoa vai começar a descobrir sobre a tua vida. E você sendo homem, polêmico isso aqui, gente. Você sendo homem, se você não gera uma segurança pra mulher, ela não vai se sentir atraída por você, entendeu? E o dinheiro tá relacionado à segurança, essa é real. Então não é que o cara tem que ser, tipo, ah, milionário, sabe? Mas no mínimo o cara tem que ter pretensão de ganhar dinheiro. Porque aí ela vai olhar pro cara e vai falar assim, pô, eu vejo futuro nesse cara, então eu vou colar com ele. Tu pode ser um pobre fudido, resumindo. É. E tu fica com a mulher ali e daí tu fala, não, ó, eu tô com esse plano. Tu tem que ser um cara visionário, assim. Visionário. Exatamente. Tu tem que ter um... Mas tu tá mentindo também. Tu tem que ter sonho. É, mas daí, olha só, o que que acontece? Mulher é muito bom. Tem que ter sonho. Só ter sonhos ali, ó. Tem o sonho de conquistar a minha casa própria e um corcinha wind. Não, mas daí o que que acontece? É uma mulher muito boa em identificar as paradas, né? A gente sabe que mulher acontece com uma coisa na grande... Não na grande maioria das vezes, mas assim, sei lá. 60, 70% das vezes a mulher tá certa. Ou tem alguma coisa ali, sabe? Mas isso não é do universo. A mulher, ela, cientificamente, ela usa mais áreas do cérebro pra identificar a incongruência nas pessoas, sabe? Então, assim, o homem usa de 4 a 6 áreas do cérebro pra poder identificar a linguagem corporal nos outros. A mulher usa de 14 a 16. Ô, louco. Saca? Cara, por isso que mulher pega mentira no ar. Sim, porque ela não precisa estudar sobre linguagem corporal ou sobre tudo isso que a gente tá falando pra poder entender. Ou espírito. Ela simplesmente entende, sabe? Porque, sei lá, você vai aí, ela tá te colocando na parede. Ah, você me traiu. Aí você vai falar que não e você olha pro lado. A mulher, na cabeça dela, ela, inconscientemente, ela já entendeu que você tá mentindo. Entendeu? Quer dizer que você tá mentindo? Não necessariamente, mas ela vai começar a pensar isso. Metaforado. É. Mas o cara pode estar nervoso, pô, na hora dela fala isso, o cara, na real, será? Não, não fiz isso. O negro tá se escapulindo aqui, velho. Tá se entregando. Na verdade, então, eu acho que vai surgir uma mulher que vai tomar o lugar do Vitor metaforando, pô. Porque uma mulher talvez teria mais potencial de fazer essas análises ou não. Nada a ver. Tá ligado o metaforando? Tô. Sei lá, né? Ah, cara. Acho que a mulher faz meio intuitivo, é isso que tu quer dizer, né? Ela, tipo, simplesmente, às vezes, sabe. Exatamente. A mulher, ela é meio intuitiva. Então, talvez, eu não sei se ela vai ter mais facilidade, porque ela percebe mais coisas, ou ela vai ter mais dificuldade pelo fato de ela só perceber, mas não entender de onde que tá vindo. Entende? Então, por exemplo, se ela quiser ensinar sobre isso, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil. porque, como ela não entende a metodologia de como ela entende aquilo, ela só entende. Fica difícil passar pras pessoas. Deixa o like.